Cristo orando, no jardim do mestre orando Minha véi, Cristo orando, se entregando ao Pai Se entregando ao Pai Minha véi crucificado, nosso mestre na cruz pregado Minha véi crucificado, e morreu por mim Se morreu por mim Minha véi, sendo levado Uma tumba foi colocada Minha véi, sendo levado Mas não ficará Não, não ficará Minha véi, está ressurgindo Está ressurgindo Nada tumba, está ressurgindo Minha véi, está ressurgindo Ele vivo está Ele vivo está Rosana, Ele veio pra nos resgatar O Deus, Jandrão, veio nos salvar E Ele morreu numa cruz Então ressurgiu E me prestar Então ressurgiu E me prestar Meu Deus ressurgiu Aleluia 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 E vivo está Ele vivo está A CIDADE NO BRASIL